Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo e mais um evento de super manada, dessa vez de Parasauro Lofus. E olha só, ele já tá sendo seguido ali por Acrocantossauros e nossa, o Acro acabou de eliminar um pequeno Parasauro Lofus. Tadinho dele, velho. Tadinho dele. Não pude nem defender, eu nem vi na real que a gente tava sendo seguido. Tem o Utaaptor do outro lado ali só analisando sempre, né? Sempre tem Utaaptores por aqui. É claro. Bom, o nosso objetivo então é, como sempre, tentar chegar aí na área dos ninhos. E olha só ali na frente, já tô enxergando um grupinho pequeno, uma família de Albertossauros. Ih, rapaz, olha o tamanho dessa manada. Tem vários pequenos aqui, como vocês podem ver. Eu sou um dos grandões, então a gente tem que defender aqui o nosso grupo, até porque a gente é macho. Sou bem macho. Olha só um aqui, ó. Cabeçada pra ti, rapaz. Se liga, não chega muito perto. O legal é que eu que me aproximei, né? Seu miserável! Vamos indo. Ó a galera correndo. Aqui eu não vou ter lugar. Na real, eu vou ficar mais ou menos espalhado mesmo. Coitado dos caras. Nossa, o Roberto quase pegou, velho. Ele tá analisando, ó. Tá olhando. Ih, rapaz. Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho. Ó o bicho vindo, moleque. Ó, ó, ó. Calma, não vai atacar esse pequeno não, hein? Tô de olho. Não vai atacar não, Alberto. Ai, é o Alberto aqui, velho. Eu vou tentar defender esse pequenininho aqui, esses dois pequenos. Esse aqui tá bem parecido comigo, aliás. Ó o meu filho aqui, velho. Eu nem sabia que tinha filho. Não, você tá inventando. Ih, vamos pegar aquilo. Ah, aquilo lá já era, ó. Tá no meio dos Albertos. Ih, o problema é que se eu ir ali pra cima, com certeza eu faleço agora. Mas eu acho que os Albertos não querem pegar ele. Ele quer pegar um grandão aqui, ó. Pelo menos esse Alberto macho. Tá olhando só pra mim? Eu acho que eu não tô vendo, Alberto. Ó, tá ameaçando. Aqui pra ti, ó. Te ameaço também, rapaz. Ó, chegou mais um par aqui pra ajudar. Valeu, par. De nada. Que vontade de dar uma... Uma cabeçada em uns chutes. Aqui pra ti, ó, rapaz. Ó, ó, ó. Aí, ó. Quase, quase. E eu acho que eu acertei sem querer que ele pare ali, ó. Não, não acertei não. Ele não tá nem machucado. Beleza. Achei que tinha acertado. Bom, vamos olhar pra frente, né? Porque senão a gente bate a cabeça nas árvores aqui. Pronto. Caraca, olha a galera. Esses Albertos vão ficar seguindo assim mesmo? Ih, eu acho que aquele ali tá cansado. Não, velho. Tadinho dele. Ele é tão pequeno, tão jovem. Quebrou a perna. Nossa, achei que tinha quebrado. Aí. Ó, vou pra cima desse Albertos aqui, ó. Ó. Vai daqui, Albertos. Isso aí, vai pra lá. Afastei ele, beleza. A gente conseguiu afastá-los. Muito bom. Ih, rapaz, tô comendo tudo. Não tá sobrando nada. Vamos comer aqui também. Daqui a pouco vai acabar toda a comida. Já acabou. Ih, rapaz. Pessoal, aqui é guloso. Ah, lá na frente, ó. Tô vendo. Me desculpa aí. Mil perdões. Mas eu vou ter que correr aqui, ó. Me afastar um pouquinho. Porque daqui a pouco a gente vai ficar com fome. A gente, na verdade, nem sabe quando que vai encontrar outra comida. Então é bom a gente já sair correndo aqui e se alimentar o quanto antes. Eu devo estar mais ou menos nos 91. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. É, eu tô 84, na verdade. Ih, rapaz. Vamos correr ali que eu tenho que comer. Desculpa aí. Desculpa aí, líder. Mil perdões. Mas eu tenho que me alimentar. É isso que todo mundo coma. Vocês viram ali atrás, né? Bora, 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 bora. Aqui, ó. Perfeito. Aí, vamos se alimentar. O resto do pessoal tá deitando ali. O bom é que os albertossauros, por enquanto, não atacaram ninguém. Tá de boa. Só ameaçaram mesmo. Lá em cima eu tô vendo uns ceratossauros. Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Vamos ficar aqui deitadinhas. Tem alguns austroraptores ali em cima também observando. Mas esse austro aí é só dar um peteleco que eles deitam. Então tá de boa. Os albertossauros vão passar por causa dos paras adultos, que provavelmente vão tentar defender aqui. Eu quero ver a gente atravessar aquela cachoeira. Ali que vai ser sinistro. Ih, eu acho que eles eliminaram... Ih, rapaz, eliminaram alguma coisa ali, ó. É um austro? Ah, é um austro. Nossa, eu vou atacar isso aí, ó. Ó. Ameaçando. Te dou a cabeçada aí, rapaz. Sai daqui, ó. Isso aí, sai daqui. Ih, até começou. Começou aqui. Sai, bicho. Aí, deu a cabeçada nele. Aí, ó. Defendendo nosso amigo. E tô ameaçando. Ah, vou ter que deixar pra trás, porque a manada já tá avançando demais. Desculpa aí, ele é grandão. Ele sabe se defender. Vamos correr. Caraca, tem mais comida ali, ó. Mas já acabou também. É muita gula essa galera. Ó, os Alberto deixaram o cara ali de boa. Será que eles querem só zoar mesmo? Eles nem devem estar com fome, eu acho. É verdade. Aí, vamos atravessar. Então, provavelmente, a travessia vai ser mais tranquila. Eu achei que esses Albertossauros iam ficar na nossa cola aqui, tipo, atacando toda hora, mas não. Então, eu acho que vai ser de boa atravessar ali. Não vamos ter grandes problemas. Mas, acredito eu. Nós vamos indo aqui, né? Vamos dar uma corrigia de leves. Aí, quando a gente atravessar pro outro lado, a gente deita e descansa um pouquinho mais. Tem que cuidar pra não cair. Vamos bem na pontinha aqui, ó. O que é muito perigoso. Mas, vamos tentar aqui, ó. Bem na pontinha. Bem na pontinha, ó. Bem na manha. Atravessando. Ó, tá todo mundo vindo também. Perfeito. Vamos indo. Calma. Sem grandes dificuldades. Ih, rapaz. Isso aqui é perigoso, né? Ai, que medo. Aí, consegui. Todo mundo embolado aqui. E agora a gente deita e pronto. Perfeito. Vamos ficar aqui recuperando e descansando. Os Albertos estão ali. O restante aqui tá atravessando ainda. Já estão se levantando aqui para começar a migração. Recomeçá-la. E os Albertossauros ali estão tentando peitar um Parasauro sozinho. Aquele ali é brabo. O maluco é brabo. Vamos lá, então. E beleza. Bora lá. Não podemos parar, né? Obviamente. Então, vamos seguir aqui. Meu filhote ainda tá vivo. Ó, e aí, pequenininho? Vou dar um gritinho pra ele aqui, ó. Ó. E aí, ó. Gritinho aqui, ó. Caraca, nem falou nada, velho. Me deixou no vácuo. Fala o que você quer de uma vez. Ih, rapaz. Tá rolando uma pauleira ali, né? Uma pauleira da Alberto e para. Acho que ele conseguiu ultrapassar. Tá, o restante do pessoal tá indo ali. Vamos voltar e tentar ajudar. Ah, mas se bem que a gente nem... É, nem precisa, ó. Já botaram pra correr. Um trabalho. Já que o pessoal não precisa da gente, vamos ficar seguindo aqui. E o outro, eu acho que quebrou a perna. Parabéns. O cara se atirou daqui de cima. Achou mesmo que não ia acontecer nada, né? Achou que era o super para. Não é possível. Dá uma volta aqui, ó. E já é. Tadinho desse branquinho. Mas relaxa que lá em cima eles já conseguiram afastar os alberto sauros. Fica tranquilo aí, branquinho. Fica de boa. Vou dar um grito aqui pra ele, ó. Coitado, né? E é um pequeno ainda, juvenil. Na verdade é adulto, né? Mas não completamente. O bom é que tem mais para vindo. Tem alguns paras que recém estão atravessando lá ainda. Então, tipo, tem muito para. Essa fila tá longa demais. Vamos correr. O bom é que, né? A gente já botou ali pra correr os alberto. Mostramos quem é que manda aqui. Então a gente tá safe por enquanto. O pessoal pode viajar tranquilamente no caso. Ainda bem. Tá. Pelo menos a gente vai tomar água agora e descansar um pouquinho mais, provavelmente. Eu nem sei o horário que tá agora, mas deve ser mais ou menos uma hora da tarde. Então não vai demorar muito pra ficar de noite. Lembrando que fica de noite ali pelas quatro horas, mais ou menos. Aí tomar um pouquinho mais de água. E agora descansar. E aí a gente segue viagem. Uma hora depois. A manada está reavançando agora. Bora novamente colocar essas pernas para funcionar. Eu estou aqui com o meu filhotinho Parasauros. Estão dizendo que tem Alossauro aqui em volta. Eu não vi nada. Então, provavelmente deve estar bem longe, né? Deve ser os batedores. É porque tem alguns batedores aqui no nosso time. Eles vão lá pra frente, dão os gritos e voltam aqui. Avisam mais ou menos o que está acontecendo. E aquele par, ele está cansado, meu filhote. Vem, pequeno. Vem comigo. A gente não pode deixar a manada. Está lá na frente. Bora! Estou ameaçando, ó. É agora. Estou ameaçando. O par já está correndo aqui. Nosso filhote já apertou o passo agora. Estou escutando ameaças. Será que tem alguma coisa ali no meio? Rapaz, deixa eu ver. Olha os Alossauros aqui, ó. Olha só. Estou aqui. Ih, rapaz. Eita, eita, eita. Não, 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 não. Toma. Acertei. Salvei o nosso filhote. Salvei. Não. Ai, rapaz. Aí, acertei. Toma. Ai, socorro. Ai, socorro, velho. Me acertaram. Tomei um mordido. Aí. Acertei. Acho que pegou. Beleza. Caraca, velho. Toma. E mais uma cabeçada nele. Ah, não. Vem tu, vem tu, vem tu. Aí. Aí. Acertou. Acertou. Caraca, estou muito ferido. Socorro. Socorro. Socorro, galera. Eu estou muito ferido. Ah, não. Nosso filhote, não. Não. Vou me sacrificar. Sai. Aí, ó. Nossa. Sai daqui. Eu vou me sacrificar pelo meu filho. Sai. Aí, acertei. Não. Nossa, velho. Eu não sei se foi eu ou se foi o... Nossa, deixa eu correr, velho. Agora eu não sei, velho. Se fui eu que acertei ou se foi o Alo. Porque o Alo passou do nosso lado e mordeu ele. Aí eu não sei se foi ele ou eu que acertei. Ah, rapaz. Agora eu vou ficar com essa dúvida pra sempre. Eu estou com três engramentos. Vamos dar uma corrida mais um pouquinho aqui, ó. E, nossa, velho. Eu tentei voltar pra proteger o nosso filho. E fracassei. Nossa, eu me sentindo muito culpado agora, sério. Mas eu não sei se fui eu. Porque, tipo, na hora que eu dei o chute, acertou no Alo. Só que o Alo passou e mordeu o nosso filho. Bem na hora. Então eu não sei se, tipo, se foi o nosso chute que pegou o nosso filho. Ou se foi a mordida do Alo, né. Que já estava mordendo antes, na verdade. Enfim. Agora eu estou muito machucado. Caraca, velho. A gente perdeu o nosso filho e provavelmente a gente vai perder a vida também. Nossa. Olha só quem está se aproximando aqui para o lanchinho número dois. Sim, os alossauros. Já vou me levantar aqui, infelizmente, né. Não tem muito o que fazer. O que vocês querem aqui, rapaz? Querem lutar? Nossa, eu já era, velho. O pior é que não tem mesmo o que fazer. Sai, bicho. Sai daqui. É uma mordida e eu já era. Ó, estão passando aqui do lado. Ó, mandaram amizade. Beleza. Mandei amizade também. Eu não deveria mandar amizade para eles, na verdade. Eles eliminaram meu filho, o adotivo. Tá, foram embora. Aí, mandei amizade. Eles mandaram amizade. E foram embora. É. Pelo visto, eu vou sobreviver então, né. Os alossauros simplesmente me deixaram viver aqui. Bom, então é isso, né, galera. Esses aí eram os últimos carnívoros. Os albertossauros não conseguiram passar, né. Eles foram embora e provavelmente, se eles voltarem a perseguir a manada, já devem estar bem longe. Porque a manada, de fato, está bem longe. Então, a gente vai ficando por aqui. Vamos tentar viver uma vida solitária agora, no meio da floresta. Porque é impossível a gente conseguir chegar perto da manada. Até porque eu ainda tenho que recuperar dois sangramentos. Então, vai demorar muito tempo. Até lá, já devem ter chegado na área dos ninhos. E, felizmente, ficamos por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E também, não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau.